Lembrando que essa skin do Zodíaco do Minotauri, ela está em promoção, ela está com 30% de promoção na primeira semana Para quem quiser pegar o Zodíaco, eu já tenho ela, então vou mostrar os efeitos, já mostrei uma vez, mas vou mostrar outra vez Para vocês verem essa skin aqui, essa skin está brabíssima velho, brabíssima, brabíssima Vamos lá, vamos lá, o time dos caras lá está poderoso, né Aquela edit ali, causa um dano absurdo em tanque, temos a Karina andando real Ele ativou, ele ativou, minuzinho de bota de cura, aquele padrão E eu vou começar com bastante defesa mágica essa, eu ativou corta a cura, eu vou fazer defesa mágica, começaria a ter Essa é de Ateninha Boa noite Vamos lá Boa noite Puta lá Cuidado Deixa eu liberar a bosta aqui Calma, Calma Ecí Meu Martelo As estrelas acentam Começamos nessa rapazada, liberar da posse, pior que a briga ali não deu bom não, os caras com bastante controle né, a galera já vai de base, muito base, apesar que se ela se esquiva do primeiro hit, ok ok né, dois pra curar mais, bombotinha feita, claramente eu vou rushar a T né velho, tá complicado né, essa skin aqui ficou da hora velho, a apresentação dela também ficou da hora, com bastante efeito, olha que os caras ficam atacando fogo, mano caraca, escatou sem HP aqui Lunox, ele regenerou em mim, o pior que a Lunox focou tipo, focou o cara lá na Disney lá e não matou ninguém tá ligado um momento de descanso você conhece né, conhece Lunox amigas dos cara tentar ajudar a lesa, tadinho, os cara, só que a gente não deu um gank no ouro, não matou nenhuma toma ele foi no seu mijo, eu peguei um só lá toma, roladaça nossa senhora o lixo, não acabou com a play dos cara acabou com a play dos cara, rapaziada nossa, os cara entregou, nossa, mas a lesa também é amiga do clint gente, os cara, a gente, nossa, a gente igualou o jogo na play velho, nessa play a gente igualou o jogo a Lunox limpa ouro, mas quando eu limpo o mid dela, ela chora olha lá, olha mas errado é eu sem limpar ouro mas eu nem limpei o mid, eu limpei o mid porque eu tava morto na base, eu não tinha que fazer acho que ele sai vivo ainda cadê a proteção? mas dá pra proteção pra uma pessoa, né? uma lixa e aí, Mogokin, tudo bem? ah, dá pra gente start a tartaruga, hein? confia aqui tá sem ult, velho sai, sai tá bom tá, ok eu acho que tá quase carregando rapaziada quase tô caout agora não, pior que dá bom se estourar uma briga aqui tá, ok tá, ok tudo nosso, tudo nosso nada deles, porta-coeira de cria, né? pra os cara não ficar regenerando também infinito tá beleza, limpa lá o top lá ó ó, o mid é nossa tá tentando bem, os cara devem fazer a play ele ali não pensa ficar lá não não compensa lá, né? vale a pena comprar o Minotauri se você gosta de rotação, sim na folguinha pra ver umas pelitas minosas vixi, tá citando a live errada, hein? e hoje é só play boa só gameplay elevada agaçou todo o combo em mim, né? ó, o famoso vira no tanque nossa, o famoso vira no tanque e deu ruim pros caras, hein? vou falar pra vocês ó, a ultimate do Minotauri quando ele carrega a skin tá, mano, a skin tá muito monstra, velho a skin tá monstra a skin tá da hora ó, dá pra pegar esse buff aqui, ó a skin tá da hora ó, dá pra pegar esse buff aqui, ó ó, dá pra pegar esse buff aqui, ó ah, dá pra pegar? ó e a carinha pra meter o pé e a lorde, esse vai usar a lorde você curar a ult, já mas a laser tá lá no top, né? ó, ó o Mino, invocando um Mino É de base, meu parceiro. Mino tanca tudo. Você tá maluca. Pô, e o Mino, ele tem um poder de iniciação muito forte, cara. Muito forte. Se ele vinha ultado, igual quando eu tava na moita aqui. Você abre ult, e aí no terceiro hit você só flecha. Você já levanta o inimigo, pula K1. O inimigo levanta e levanta. O inimigo praticamente fica pulando, né? Nem clica. Nem clica. Curinha funcionando? Tem. Cura muito. Cura razoavelmente, né? Olha o Vira no tanque, ó. Olha o Vira no tanque. Ela virou no tanque, né? Perdeu um. Perdeu um deles. A gente leva aqui embaixo, hein? Ou não? Não mais. Seu time destruiu, matou. Salve. Matou? Hum... Valer tem cu, né? Salve. E aí, ô Diego City? Sabe, mano? Tá revoltado aqui, rapaz. Correi. Correi, aliás. Aí eu não consigo te proteger, não, mano. Não consigo te proteger ali. Não, ele lascou o rolê. Acho que dá pra matar, hein, Alice. Não é busca? Acho que a gente busca, hein? Salve. Vira o label do Baby Baby. Deu cinco maníacos já? Que isso. Cara bom, hein? Cara bom. O que que é? Joga de mana DC? Ou mana jungle? Tá pegando a minha fúria. Minha fúria tá com a mana pente já. Tá, tô com ultimate agora, hein? Farmar aqui pra poder pegar o imortal, né? Porque não tem como tankar sem farm. Já ouviu essa, então? Essa é a raiz. Não tem como tankar sem farm. Olha aí, hein? O dragão mais loki, ó. Ué, por que loki achou? Ah, porque o menino ia pegar ela. Tá, beleza. Tá, beleza. Lorde nosso, hein? Nossa. Agora a gente vai de capacete. Ninguém tem caçadora lá, então tá fácil pra tankar essa partida, né? Pô, cadê o Jonathan? Salve. Obrigado pelos seis meses. Boa noite. Eu travei guerra. Vamos junto. Cara bom, cara bom. Acabou? Acabou, hein? Tá carinha aí pra falar, gente. GG, GG. Mino boi, mino boi, rapaziada. Poderoso. Um cara do poder. Um tanque muito bueno. Deixa eu mostrar aqui os efeitos. Eu mostrei, né? Mas eu vou mostrar com mais calma pra vocês aí. Caso vocês tenham alguma dúvida. GG, GG. Muito bom. Aliás, aí top 25. E ali esse top 8 BR. Ali esse top 8 BR jogando de culinho, mano. Eu sempre tinha visto. Tem 97K. Top dano, né? Top pancada. Beleza. Só mostrar aqui pra vocês agora. Pra encontrar a skin do Mino aqui, ó. Você vai na onde? Certo, né, meu parceiro. Bom, na verdade você pode ir na loja, né? Tá lá na loja. Lojinha. Aqui, ó. Simplesmente o Mino. Olha aí como que... Olha como que ele é, ó. Olha como que ele é aqui, rapaziada. Pega a visão, ó. Tá vendo? Ó. Topzera, meu parceiro. Qualidade. Aí está na promoção. Primeira semana. É nóis, Junto. É nóis. Tamo junto, hein? Ó. O que é a vida. É uma maravilha. Ó. Olha essa entrada. Você não tinha visto, né? Você não tinha visto isso. GG, GG. Meu cabelo, né? O negócio aqui não. Aqui. WP. Tá vendo, rapaziada? Então, essas skins do Mino. Promoção aí. Primeira semana aí. E é isso, cara. Ó. Bem topzera. 30%. Esse daí é nóis que do Mino. 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 Ah!